O que? O que? O que? Ele é o meu. O que é que está mais nervoso... O que é que está mais nervoso? São os gajos? Quem é que está mais nervoso? É as miúdas? És tu? É. Não, isto é para ser... Alcântara que é. Estas brigadas. Olha, estou a estragos isto! Olha, estou a estragos isto. Olha, estou a estragos isto. Eu sei que vai vencer a ganhar. 3,5 pontos para a Alcântara e 2,5 pontos para a Alcântara e 2,5 pontos para a Alcântara e 2,5 pontos para a Alcântara e depois dá-me extragar-se essa pocaria é, para a de Pente sair o que? cera, gel? é cera, é cera, não é? os pontos não fazem isso? também, também se fosse pouco e esquece só que é isso não é isso o trabalho não é? não é? não é? não é? não é?